Nós vamos batendo um papo com o lojista de todo o Brasil, principalmente pra você que trabalha com moda feminina. Eu tenho uma ótima dica que é a espaço de moda. Adriana, que tipo de mulher você veste? Olha, nós vestimos a mulher contemporânea, elegante, prática e sobretudo sensual. E tem um diferencial, essa estampa da Itália. Me conta como foi isso. Ah, menina, olha, essa mulher é muito exigente, então a gente procura ter cuidado nos detalhes. E estamparia é algo que chama muita atenção, tem que ser exclusivo, tem que ter bom gosto. E fomos até a Itália pra achar esse segredo e um designer desenvolveu a mistura desses dois elementos, que são pavão e bicho, animal print, e estamos fazendo o maior sucesso. Nossa coleção está vendendo em todo o Brasil. O lojista que quiser comprar do Espaço de Moda pode entrar no nosso site, que é espaçodemodasp.com.br ou entrar em contato no 011-321-9577. E aproveita pra ver no site os três endereços da loja. Tá aí pra você, então, o Espaço de Moda e faça muito sucesso na sua loja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho